Ora então, muito bom dia a todos, bem-vindos a mais uma emissão do Bocena TV. Ontem foram entregues no Cinema São Jorge os troféus de televisão, troféus que pretendem distinguir várias áreas ligadas ao mundo televisivo, desde as séries, novelas, programas de informação, programas de entretenimento. Eu não pude estar presente na entrega destes troféus da revista TV 7 Dias, porque estive, como sabe, a fazer em direto a apresentação da Casa dos Segredos, o reencontro. Mas o que é certo é que uma vez mais eu ganhei o prémio para melhor apresentador. Foi dado por si, foram vocês que votaram uma vez mais para que eu fosse eleito o melhor apresentador. Aliás, já é o sétimo troféu que eu ganho, portanto, muito obrigado. Também o Bocena TV foi eleito o melhor programa, o melhor talk show, portanto, isto deve-se à vossa fidelidade e tinha que aqui se impor o meu agradecimento, o agradecimento a Cristina e também de toda esta equipa que realmente prepara para si diariamente. Vai para 14 anos. Aliás, vamos completar em setembro o décimo quarto ano o Bocena TV. Ainda esta manhã vou dar-vos conta um pouco daquilo que aconteceu ontem no Cinema São Jorge, portanto, da festa, dos nomeados, dos convidados. Apesar de eu não ter estado, esteve uma equipa de reportagem, nomeadamente para receber os nossos prémios, tanto o meu como também o do Bocena TV. Portanto, uma vez mais, muito obrigado a todos vós. Muito obrigado.